A apresentadora Sônia Abrão, do A Tarde à Sua, soltou o verbo contra Ana Maria Braga depois da apresentadora entrevistar Yasmin Brunette no Mais Você. Durante o programa A Tarde à Sua da RedeTV, a jornalista afirmou que a apresentadora do Mais Você da Globo fez uma acusação falsa contra Davi, dizendo que o participante afirmou que nenhum camarote deveria vencer a atual temporada do Big Brother Brasil. A Ana estava absolutamente desinformada. Em tal, a produção tinha que ter dado um apoio para ela, para não deixar a apresentadora passar esses vexames aí e as redes sociais ferverem de indignação com essa forçação de barra geladeira para Ana Maria Braga, disparou Sônia Abrão, que o tem o costume de falar o que pensa no programa que comanda na RedeTV. Recentemente, Sônia Abrão se voltou contra Grazi Massafeira ao reagir à notícia de que a atriz teria abandonado uma entrevista do UUO a ser questionada sobre um possível relacionamento com um Beto Carrão. No A Tarde à Sua, Sônia Abrão declarou que a atitude da modelo era um ataque de estrelismo. Estrelismo, né? Imagina se a Sabrina Sato fosse fazer isso por causa do Nicolás Prates. Que isso, gente, disse. Não pode, não pode. Os repórteres estão lá para perguntar tudo o que está em alta, analisou a jornalista na ocasião. A atriz foi questionada sobre o Carnaval ser um período para beijar na boca a gente. Estou trabalhando muito. Não estou nem pensando nisso. Disse a protagonista de Dona Beija, que logo deu uma alfinetada na imprensa depois de ser questionada sobre o relacionamento com o Carrão. Vocês são muito. Fofoqueiros reclamou Grazi. Em entrevista à cantora e ex-BBB24, Vanessa Camargo falou sobre o namoro com o dado do Labela. Depois de ser desclassificada do BBB24 por agressão a Davi Brito. Vanessa Camargo decidiu mudar sua vida por completo. Na entrevista ao Fantástico neste domingo 17 de março, ela confirmou que rompeu seu namoro com o dado do Labela. Os dois tinham retomado o relacionamento em 2022. Meses depois de ela terminar o casamento de 15 anos com o empresário Marcos Buais. Vanessa também falou de reflexão e autoconhecimento. A gente terminou o relacionamento. Anunciou Vanessa na conversa com a repórter Renata Ceribelli. Eu tenho muito carinho por tudo que eu vivi com ele. Mas agora, nesse momento, eu preciso olhar para mim, olhar para os meus filhos e para o meu trabalho. Ela ainda pediu para que o público não resuma a sua existência. Ao que ela mostrou no BBB24. Eu não sou os 55 dias que eu passei lá. Eu sou 40 anos de vida. Estou aqui sendo mais um coração nesse mundo, pulsando, errando e aprendendo. Resumiu a cantora. Já havia indícios de que Vanessa e Dolabella não estavam mais juntos. Zilu Godin, mãe de Vanessa. Oibiu o ator e cantor de visitar a filha depois que ela foi desclassificada do reality. Zilu também havia dito que apenas ela e a assessoria da cantora poderiam falar em nome dela. Apesar de a empresária não ter citado o nome do ex-genro, fãs entenderam a indireta. Dado Dolabella também se recusou a falar sobre o namoro. Não quero comentar sobre a minha vida pessoal, que já foi divassada. Sempre que comento sobre isso, a resposta é distorcida de se dado. E uma notícia muito triste, o samba e o pagode teve uma perda irreparável e está de luto. Morreu no último sábado, 16 de março. O cantor Messias Soares, aos 41 anos, após perder a batalha contra um câncer no intestino. O problema de saúde foi descoberto em abril do ano passado e o sambista estava em tratamento quando identificou metástase bem avançada no fígado. Em suas redes sociais, o cantor iniciou uma vaquinha virtual para dar continuidade ao tratamento iniciado pelo SUS, mas conseguiu apenas metade do valor pretendido para custeio dos procedimentos. O corpo de Messias Soares foi sepultado no domingo 17 de março no cemitério Parque da Paz, no Pacheco. Na web, fãs e amigos de profissão lamentaram o falecimento. Nossos sentimentos para a família desse querido amigo. Descanse em paz, irmão, desejou o grupo clareou. Meu Deus! Triste notícia, sentimentos a toda a família e gratidão a todos que de alguma forma tentaram somar na recuperação do guerreiro, afirmou o ferrugem. Outro cantor que está enfrentando doença é o vocalista do grupo Molejo. Anderson Leonard está internado desde o dia 27 de fevereiro, no Hospital Unimétio Rios, na Barra da Tijuca, em tratamento contra um câncer inguinal. Nesta segunda-feira, 18 de março, a assessoria do cantor emitiu um novo boletim sobre a sua luta, informando que ele passou por uma cirurgia. Segundo a assessoria de Anderson, ele fez um procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico, que tem o objetivo de conter a dor na região pélvica. Na última quarta-feira, 13, este procedimento foi bem-sucedido, e em breve o cantor passará por uma avaliação médica para descobrir se vai receber alta do hospital. O diagnóstico de câncer de Anderson foi revelado em outubro de 2022, e apesar de uma breve declaração de cura dois meses depois, em maio de 2023, ele teve que retomar o tratamento. Obrigado por você assistir esse vídeo. Aproveita para se inscrever no canal, dá o like e ative todas as notificações para você não perder o próximo vídeo. E aí